Olá, meu nome é João Carlos Agiski, sou colaborador do Zanirati Audiovisuais. Estamos aqui para dar algumas dicas de como conservar sua máquina fotográfica, tanto pode ser digital quanto analógica. Os problemas causados pela areia da praia e também pela água do mar. Água do mar é extremamente danoso à câmera fotográfica. E a areia também, por isso tenha muito cuidado com a sua câmera fotográfica quando você for levá-la para a praia. Por quê? Um grão de areia em um mecanismo sensível da máquina fotográfica causa problema sério. Imagine você que aqui nós temos, numa lente, mecanismo e engrenagens extremamente pequenas e sensíveis. Apenas um grão de areia poderá danificar o foco da sua objetiva. E também poderá entrar dentro da câmera e causar problema com a caixa reflexo, com o espelho da câmera. Se ocorrer algum desses fatos, procure-nos. Estamos à sua disposição. Caso que ocorra algum defeito ou acidente em sua câmera, traga aqui para que nós possamos fazer um diagnóstico. Temos pessoas especializadas e o nosso endereço é Avenida Farrafos 302. O orçamento é gratuito. Música Música Música